A primeira turma do STF decidiu que não há crime de aborto na interrupção da gravidez nos três primeiros meses de gestação. Lembraram leis de outros países que também não consideram crime esse comportamento nos três primeiros meses de gestação. Falaram que a punição do aborto no primeiro trimestre viola direitos sexuais e reprodutivos da mulher, coloca em risco a sua integridade psíquica e física. E é uma punição desproporcional, pois quase sempre recai sobre gestantes pobres, deixando de lado as gestantes mais ricas. Falaram que o FEDO, durante os três primeiros meses, ainda não desenvolveu de tal forma ter uma vida extra-uterina viável. Buscaram interpretar conforme a Constituição os artigos 124 e 126 do Código Penal. Vamos aguardar o desfecho desse julgamento.